Muitos falam que déjà vu é uma falha na Matrix, frescorada de Matrix, o que é uma falha na Matrix? E o déjà vu está ligado a, assim, saindo um pouco da Bíblia, saindo um pouco da Bíblia, mas o déjà vu está ligado basicamente, cientificamente, àquilo que os espíritas, os kardecistas, eles chamam de encarnação, ou reencarnação, porque é como se você já tivesse vivido aquilo ali, o déjà vu é isso, é como se você já tivesse vivido aquilo ali, como que você já viveu aquilo ali que você nunca viveu? Possivelmente, segundo a doutrina kardecista, é em outra vida. Ah, entendi. Em outra vida, por quê? Mas isso já aconteceu até comigo também, eu li outro canto lá, eu li um canto lá. Vamos falar agora como terapeuta e não como cristão evangélico. Sim. Falando, o Dean agora é o terapeuta e não cristão evangélico, tá bom? Irmãos e irmãs que estiverem aí, depois vem encher o saco no meu Instagram, no meu direct, você tá conversando da dera e heresia lá, vai te lascar. Bicho. É. Não, porque eu já passei muita raiva. Você é bem sutil mesmo, hein? Já passei muita raiva com o crente falando merda aí. Tá bom. Mas vamos lá, falando como técnico, como terapeuta, nós somos energia, o que faz isso aqui ter vida é energia, que faz nós termos vida, chama-se centelha divina. O que é a centelha divina? É uma energia. É uma coisa que está conectada na fonte. É uma energia que está conectada na fonte. Energia não morre. Os espíritas cadercistas vão concordar comigo agora. Energia não morre. Meu sogro está assistindo. Vai para algum lugar. Pastor. Pastor Jorge. Pastor Jorge Avancino. Pastor é mesmo, seu sogro é pastor. Pastor Jorge Avancino. Isso aqui é técnico, tá? Aquela esperança lá que você tinha falado, já esquece. Não, já está bem. Já esquece. Já esquece. Cadê a aliança? Já esquece. Já vai comprar. A gente vai comprar. Tá. Mas vamos lá. Então, energia não morre. Se essa energia... É besta. Eu falei que você ia vir aqui, ela acabou. A mulher ia desistir do negócio. Vamos lá, vamos lá. Energia. O que move isso daqui é energia. Uma energia divina, uma energia cósmica, uma centelha divina. Energia não morre. Você pode perguntar a qualquer físico, qualquer... Ele vai te falar, a energia não morre. Pode perguntar a qualquer... Ela vai para onde, então? Se ela sai desse corpo aqui, esse corpo vai ter que ir para um cemitério. Certo. Vai morrer. Velho conhecida, morte. Essa energia, ela vai ter que... Ela não volta para a fonte. Ela vai ter que arrumar um lugar para... Ou que seja lá no céu... Ela vai ser absorvida por outra... Perfeitamente. Ou que seja lá no céu, a energia não morre. Ela vai ter que encontrar um outro lugar para ela continuar o propósito dela. Isso de acordo com a doutrina de reencarnação. Ela precisa encontrar o propósito... Uma energia... Uma outra... Para fazer com que o propósito dela aqui na Terra pudesse continuar. Energia, nesse caso, seria o quê? Alma, espírito? O que seria essa energia? Rapaz, energia é... Como é que eu posso dizer? É muito complicado explicar assim, porque vai ter muita gente que vai me negociar depois. Eu não estou preocupado com você ser negoçado, não. Eu quero saber o que é. Depois que você for negociar, nós vamos tratar esse negociado aí com a regressão. Acontece, 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 acontece. O que acontece? Bíblicamente falando, nós sabemos que quando o ser humano morre, é uma morte e acabou. Segue-se o juízo, vem de lá. Mas o que acontece? Cientificamente falando, essa energia que nos move, energia que nos move, é basicamente tudo isso que eu acabei de explicar no início do podcast, que é a questão de vibração, essa questão de energia emitida pela nossa mente, pelo nosso coração, essa coisa toda, ela está aqui dentro. É como se houvesse um motozinho aqui dentro, carregado sempre, que nunca descarrega, que nunca descarrega, aquilo que a gente chama de centelha divina. Ou seja, o que é uma centelha divina? É como se tivesse um terminal conectado com Deus aqui. É a nossa imagem, a nossa semelhança. É como se nós tivéssemos um pequeno percentual do DNA de Deus dentro da gente. Isso é energia. Para fazer isso aqui funcionar, é energia. Hélio Couto, Hélio Couto e também o Bob Procto, ele falou que nós possuímos, é meio complicado de acreditar nisso, porque até eu fiquei meio negoçado quando eu ouvi isso. O ser humano, ele consegue produzir mais de 5 mil volts por meio das suas células. Bilhões e bilhões de células. Trilhões de neurônios ficam energizando uns com os outros. Isso segundo os cientistas da área vibracional e energética, são 5 mil volts produzidos por esse corpo aqui, essa carcaça aqui. 5 mil volts de célula para células. Então, essa energia que nos mantém vivo, ela precisa encontrar um caminho para fazer com que essa energia continue o propósito. porque eu te pergunto, Deus, por ser tão perfeito, Ele vai fazer uma coisa sem propósito? que eu te pergunto. Então, eu vou te ver com a uma coisa. Eu te pergunto, Eu te pergunto, eu te pergunto.